Mais um pouco da história do bebê que a gente faz pra galera Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Oroi! Apertar o novo! Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas idas E se precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você aqui pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Eu tô saudade de ti E sem você não quero mais Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Eu tô saudade de você E sem você não quero mais Vem me amar E você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra vez Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que eu vou te amar em todas essas idas E se precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você aqui Olha que vem me amar Olha que vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais E sem você não quero mais Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu sei que eu vou te amar E eu sei que eu vou te amar Eu sei que eu vou te amar em todas essas idas E se precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vamos simbora mais um bom Vamos simbora mais um bom Talisson gravando tudo ao vivo Laceiro também Fredinho de Curi Matar Piauí Tá aí marcando presença Vamos nessa Vamos nessa Vamos menino Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai 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 Marcelo Vai Vem me amar Eu vou demais Menino Oh Chama 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu disse quero dançar com a romejando Ela chegou em mim e me falou assim Eu disse hoje eu tô desejando Ela me perguntou, aí eu respondi Eu disse quero dançar com a romejando Hoje eu mato meu desejo Então fala pra lá Eu fui a noite toda assim Ela me respondeu Ela se eu vou descer raiz Eu disse é dessa porra, meu irmão Eu fui a noite toda assim Ela se eu vou descer raiz A melhor coisa do mundo eu canto Eu disse Ela chegou em mim e me falou assim Eu digo hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar com a romejando Ela chegou em mim e me falou assim Eu digo hoje eu tô desejando Ela me perguntou e eu respondi Eu disse quero dançar Hoje eu mato, hoje eu mato Hoje eu mato meu desejo Então eu mato meu desejo dela Eu fui a noite toda assim Ela quer dançar com a romejando Mas o mato tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu canto Aqui é o marco e o marco e os maios Eu vou fazer balanço Vai, chama, chama Papo Papo Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceirinha, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Sabe, eu que dirijo, espero ela no salão Mas olha só que casazão Quem sabe, canta, vem! E a gente não liga, o que o povo diz Sabe, sabe esses casazão do tempo Que com quem parar de ser bom Aqui não Canta, vem! A gente não liga, o que o povo diz Quem ama também E sempre conta Sabe esses casazão do tempo Que bloqueio para vocês, canta, vem aqui É que não, aqui é razão É que não O nome da música é Mente Milionária Mente Milionária Mente Milionária do corpo de fazendeiros É que tu vai te pego de lado E pima esse rabo gostoso, gostosa É que ela gosta Eu sei que tudo nessa vida do dia Eu vou deixar a vontade de quem tem o passar Meu bem, dinheiro não é problema É que hoje só É só de raça, se é que vão jogar Esse time da cara do corpo de fazendeiro Você gosta mesmo É meu, você É E amanhã nem vem Eu disse quando a saudade bater Vou botar pra fazer daquele jeito É que tu vai te pego de lado E pima esse rabo gostoso, gostosa É que ela gosta Eu quando a saudade bater Vou botar Olha que que tu gosta E pima esse rabo de quarto Caralho, gostoso, gostoso É que ela gosta Eu sei que tudo nessa vida do dia Passa, mas eu vou deixar a vontade Eu tenho o passar Meu bem, dinheiro não é problema É que hoje só É só de raça, se é que vão jogar Mente Milionária do corpo de fazendeiro Gostar do meu estilo É meu prazer, canteiro Eu te pego de jeito Eu sou romântico, safado E amanhã nem vem Eu disse quando a saudade bater Vou botar pra fazer daquele jeito É que tu vai te pego de lado E pima esse rabo gostoso, gostosa É que ela gosta Mente Milionária do corpo Por rozeiro, você é Alô, Luquinhas, bora, Paulinho Eu te pego de jeito Eu quero gostar Eu disse que ela gosta Eu pente Milionária do corpo E o porrozeiro Eu sou romântico, é meu prazer, canteiro Eu te pego de jeito E pira assim E pica que eu sozinho E amanhã nem vem Marcelo, tá no som que ela foi no final Vem, vim, vim Bora Vamos, vim, vim Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Vem, vim, vim, vim Bora, vim, vim, vim Bora, vim, vim, vim Bora, vim, vim, vim Bora, vim, 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 vim Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Pelas mães fora, meu velho gima Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Se for pra mim viver desse jeito Eu não aceito Saudade da antiga Rodando e viola Pelas mães fora Os meus amigos vaqueiros Saudade da minha Pinha, viola E do boiciciano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra mim viver desse jeito Que não aceito não Bora, vim, 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 vim Bagby, vim, 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 vim A vida de gato que eu sempre amei Uô,ig, vim, 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 vim Pra banheiro não, eu acho que não Se for pra mim viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da fazenda, mandando e viola Eduvai, esvaios, meus amigos banqueiros Saudade da minha tia Olha aqui do boi cigano e papai me tem Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra banheiro não, eu acho que não Se for pra mim viver desse jeito, eu não aceito não Oh, meu menino, show! Silva, Matheusinho! Meu parceiro, Félixson, gravando tudo! Oh, meu menino! Olha aqui do boi cigano e meus amigos Saudade da minha tia Saudade da minha tia Eu acho que não Alô, Dores! Me não é ambiente Eu quero não, eu acho que não Se for pra mim viver desse jeito, eu não aceito não Saudade da minha... Fale, Matheus! Música Olha a saudade da minha tia Olha que fato a vida Eu achei Olha a cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra mim ver desse jeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dia 13 de outubro Dia das crianças A gente vai estar lá no No Coquero Verde, na Sônia Fazendo melhor som Domingão, Aveu Santos, dá pra vocês curtirem Vamos se for a budiga Vai, meu budiga, chá Mas eu ainda tô vendo o estampo, cara E os paráquio, todo mundo dá conta de pagar E o silêncio no meu quarto É puxado bancário E sem você não dá Vem, eu vou pros meus ao ler Pra te esquecer e vá E cada vez eu penso em você Mas, mas de mim não sai Mas, mas É uma parte de dois lados E nem Não tem nada E nem Da falta Poder O sol ainda tá meio espanca E os baratos que eu tomo não dão conta de pagar E o silêncio que eu vou vou deixando entrar E sem você não dá O amor pros meus eu lembro a te esquecer e volta E cada vez eu penso em você não dá E mais de mim não sabe mais, mas é um papá Só quem sabe canta, quem sabe canta E nega volta pro meu E nega volta pro meu Eu digo, ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro meu Eu digo, ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu E nega volta pro seu Ou então eu bebo, ou então eu bebo E nega volta pro seu Cara respeitado em Paraguá E nega volta pro seu 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 Eu sempre caíno, eu me iludino E eu fico, fico no ar caído Se você soubesse o amor, te dava a vida prazer Se soubesse o amor, só te me dá prazer Mas você vem e vai, e eu querido mais E você fica me iludindo, eu fico, fico no ar caído Eu sempre caíno, eu me iludindo E eu fico, fico no ar caído Se você soubesse o amor, só te me iludindo Eu sempre caíno, eu me iludindo E eu fico, fico no ar caído Eu sempre caíno, eu fico, fico no ar caído Eu sempre caíno, eu 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 sempre caíno Eu sempre caíno, eu fico no ar caído Eu sempre caíno, eu fico no ar caído E eu fico no ar caído Eu sempre caíno, eu fico no ar caído Eu sempre caíno, eu fico no ar caído Vem, vem Saudade quando a minha pergunta tinha resposta E você me respondia o meu bem na mesma hora E já soube E tchau Vai lá que fica com Deus E de vez em quando Boa noite Eu sempre caíno, eu sempre caíno 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 Revolta a secundar antes Você vai daqui a pouquinho ouvir o Fernando fazendo o melhor som Aqui, dez minutinhos Já é quinta vez E você me enlouquece do caralho Com a manhã que eu sei É quinta vez que a gente perde dor Mas é a primeira vez E eu encontro outra pessoa E eu tô beijando outras coisas Então diz, então diz Então diz por que Tá me ligando com essa mole raiva Se entregar não existe mais nada Pois esse fico e vou Que eu tô falando agora, cluta E para de dizer que eu te traí É que meu coração não te sobrou Eu solteiro, não trai Eu solteiro, não trai Para de dizer que eu te traí E meu coração não te pertence mais Solteiro Não é solteiro, não trai Solteiro, não trai Já é quinta vez E você me enlouquece do caralho E tomei cama separada E pra ver se você quer Mas é a primeira vez Eu solteiro, não trai Eu solteiro, não trai Eu solteiro, não trai Para de dizer que eu te traí Mateus Só quero não entrar, só quero não entrar Que meu coração não tem pra te ensinar Só quero não entrar, só quero não entrar Me para de me ajudar Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, meu defama te foi Comprei casa e chupado, bebê Eu sonhei tanto que tô mal Não levanto nem prato, não falho E o trabalho, a carga e a cana E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu vou lá Se eu virar cracudo Eu vou por mais e seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar se eu não matar A saudade mata Se eu virar se eu não matar Se eu virar se eu não matar A saudade tá me matando, bebê Rafael Santos O sombrio do RF1, vamos juntos Quem sabe o fundo do poço, eu vou lá Se eu virar cracudo Eu vou por mais e seu coração de pedra Tomar com cachaça Se eu virar se eu não matar A saudade mata Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou por mais e seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça E agora você chega de novo É só vem cá que eu vou Tu quer me ver traindo, meu bem? Olha que igual ela é só uma Igual você também Eu disse nada, nem 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 Igual ela é só uma Igual você Eu quero me ver traindo E eu digo nada, nem 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 Igual ela é só uma E pra você dizer Tá ballando esse olho smol heee Na Beastra tem o compromisso Com meu status tá valendo que Eu sei que a vô Eu tenho sua oportunidade, a sua habilidade Agora você chega de uma, é só vem cá que eu vou Tu quer me ver, tá indo, né? Igual ela só, igual você, DG Eu digo, não, 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 não Igual ela só, você Eu quero me ver, tá indo, né? Igual ela só, igual você, DG Eu digo, não, 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 não Igual ela só, igual você, DG